Quem não votou, viu gente? Muita gente não compareceu às urnas para votar nas eleições do ano passado e o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu as consequências para quem não votou nas eleições de 2020 e que também não conseguiu justificar a ausência, viu gente? A medida, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, foi adotada devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assinou uma resolução suspendendo as consequências legais para quem não votou nas eleições municipais de 2020 e que também não tenha justificado ou pago a multa. Entre suas justificativas, a medida considera que a persistência e o agravamento da pandemia da Covid-19 no país impõem obstáculos para realizarem a justificativa eleitoral. O texto da resolução sobre o assunto considera ainda a dificuldade de obtenção de documentos que comprovem o impedimento para votar no caso de o eleitor ter tido apenas os sintomas da Covid. A norma não estipula prazo para suspensão das sanções para aqueles que não votaram, que não justificaram e que também não tenham quitado a multa. A medida ficará vigente ao menos até que o plenário do TSE vote se aprova ou não a resolução assinada por Barroso. Isso não deve acontecer antes de fevereiro devido ao recesso forense. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno encerrou no último dia 14. E aqui em Três Lagoas, dos 83.973 eleitores aptos, 26.163 deles não compareceram às urnas nas eleições municipais de 2020. Isso representa um índice de pouco mais de 31% de abstenção dos votos. Pela Constituição, o voto é obrigatório para todos os alfabetizados entre 18 e 70 anos de idade. Em decorrência disso, o artigo 7º do Código Eleitoral prevê uma série de restrições para quem não justificar a ausência na votação ou também deixar de pagar a multa. Entre elas, a pessoa pode ficar impedida de ser empossada em concursos públicos, por exemplo. Também não consegue obter passaporte e nem mesmo de praticar qualquer ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda.